Eu sou o professor Marcos Costa, estarei aqui ajudando vocês nesse tema. Eu sou professor substituto do Instituto de Letras, Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas. Nesse contexto de ensino não presencial, duas questões são norteadoras. A saber, sem o ambiente físico da sala de aula, como promover a educação e manter os alunos envolvidos? A segunda questão seria, como educadores e professores podem se comunicar e interagir com seus alunos à distância? Para responder a primeira pergunta, nós temos que lidar com outro meio de ensino, que não demande contato físico presencial. E aí nós temos, então, as tecnologias digitais associadas com tecnologias, como computadores, smartphone, tablet. Esses são rádios que possibilitam, quando inseridos com softwares, como plataformas online como o Moodle, como o Teams, e outras mais, a interação entre um usuário e outro distantes, que não estão fisicamente instalados no mesmo ambiente. Desse modo, nós temos a educação que pode manter os alunos envolvidos, sem que haja um ambiente físico que os dois estejam presentes sincronicamente. Para responder a segunda questão, para se comunicar e interagir, nós temos que ter plataformas interativas, que possibilitem que essa interação seja ativa, ou seja, direta, intensa e tenha resposta entre um e outro. Desse modo, nós temos diversas plataformas, dentre elas, nós selecionamos hoje para discutir o Teams, ok? Então, vamos aprender um pouco mais sobre essa ferramenta? A Microsoft Teams é um dos aplicativos que estão presentes no pacote Office 365 Education da Microsoft. É um ambiente de aprendizado remoto, por meio de uma sala de aula online. Ao envio de tarefas e arquivos, também se pode criar conversas com toda a turma, chats personalizados com diversos usuários, um de cada vez, e ele é acessível a qualquer aparelho de smartphone, tablet, PC ou navegador que esteja instalado no Smart TV. E há uma versão gratuita, disponibilizada para alunos, professores e toda a equipe administrativa. Esse é o Microsoft Teams. Vamos falar agora de algumas práticas efetivas de aprendizagem que são possibilitadas através desse software. Primeira coisa, ele possibilita a criação de salas de aulas colaborativas, e que você, professor, gerencie as atividades escolares nelas inseridas. Além disso, você pode compartilhar materiais de aula para os alunos, né? A partir de seus e-mails. E realizar as aulas remotas e depositá-las em armazenamento em nuvem, como o Google Cloud, o One Box, o One Drive. E utilizar os aplicativos do Office, por exemplo, o Word, o Excel, o PowerPoint, dentre outros. Isso tudo de maneira integrada dentro dessa plataforma. Outra possibilidade que temos no Office 365, é que tem outros aplicativos além do Teams, como o Exil Forms, que possibilita formulários, que você pode perguntar para os seus alunos como estão interagindo, em que hora é melhor, certo? É muito interessante esses outros aplicativos que estão disponíveis dentro da plataforma. Além disso, você pode acompanhar individualmente as atividades e as ações de cada aluno cadastrado. Outra possibilidade é que você pode adaptar uma atividade específica para um aluno que tem dificuldade. Além disso, essa plataforma possibilita ainda que personifique as notificações, colocando emojis, gifs e outras figuras que estão dentro da própria plataforma. Então, isso ajuda você, professor, a criar conteúdos que estejam correlacionados a cultura digital dos seus alunos. Três passos são necessários para você acessar essa plataforma do Teams. Então, vamos aprender um pouco mais sobre esses passos? Vem comigo! Para acessar a plataforma Microsoft, é muito simples. Primeiro digite o site da Microsoft, e então você vai se inserir a essa tela. Nessa tela, você coloca o seu e-mail. Aqui é o e-mail que você tem cadastrado dentro do Microsoft, ou o e-mail que a sua instituição te enviou, certo? Pode ser o e-mail institucional, ou um outro que a própria unidade escolar ou universitária tenha lhe dado, certo? No meu caso, eu estou usando a plataforma da Microsoft, inserida dentro da parceria com o UNB. Então, aqui eu coloquei minha senha e vou clicar em entrar. Assim que você entra na plataforma, você tem acesso a todos os aplicativos do Office 365, certo? Aí você vai clicar no Teams. Então, aqui nós temos acesso ao Teams. Viu como é fácil? Agora nós vamos aprender a como fazer uma equipe dentro do Teams. Vamos lá, então? Depois que você já acessou o Teams, você vai fazer o quê? O primeiro processo é que se for a primeira vez que você estivesse usando, e não tiver nenhuma turna, você vai clicar em equipes e depois criar uma equipe, certo? Nesse caso, já tem turmas cadastradas, né? Eu criei essa daqui, mas você pode clicar nessa e fazer as modificações, se caso a sua própria instituição tenha criado as turmas para você, ou você vem aqui e clica em criar uma equipe ou ingressar nela. Então, vamos clicar. Depois que você clicou, vai vir aqui, ó, criar uma equipe. Você vai criar uma equipe. Você também pode ingressar numa equipe que já existe a partir de um código, certo? Ou você pode, dia a dia, planejamento, assessoria, tudo isso são outras equipes, né? Que foram criadas e que podem ser manipuladas dentro dessa plataforma. Mas o principal para nós é criar uma equipe. Você vai clicar aqui, ó, criar uma equipe. Quando você clicar nesse ícone, você vai passar para essa tela. Nessa tela, nós temos quatro tipos principais de equipes. Uma de aluno-professor, outra de professores, outra de equipe administrativa e outra com várias outras afinidades, como clube de leitura, clube de estudo, atividades extracurriculares. Tudo isso pode ser feito a partir dessa alternativa, certo? No caso mais simples, é classe. Quando você chegar nessa tela, você vai ter como opção nome e descrição. Nome é um item obrigatório, descrição é um item opcional. O que eu recomendo? Primeiro, coloque a disciplina, por exemplo, português instrumental. Um traço, coloque, por exemplo, segundo semestre 2020. E depois coloque a unidade, onde você está, no caso, no meu caso, Instituto de Letras barra UNB. E aí você pode colocar aqui, né, o código da disciplina, outra informação que você acha importante. E vai clicar em Próximo. A terceira tela que vai aparecer é muito importante, que você vai cadastrar os alunos. Por exemplo, exemplogmail.com Vou cadastrar essa pessoa. E vou clicar em Adicionar. Clicando em Adicionar, ele já vai estar dentro da minha lista de alunos, o exemplo. E aí eu posso cadastrar também o meu e-mail de professor também. Depois que eu coloquei todos os e-mails, todos os alunos e o meu próprio aqui nessa aba, eu vou clicar em Fechar. Quando eu clicar em Fechar, a disciplina vai ser criada. Geralmente vai ter um ícone aqui da disciplina com as letras iniciais da disciplina. Português instrumental, PI. E aí eu vou ter duas opções. A primeira é carregar materiais, arquivos que eu precise, PDFs, atividades. E depois eu posso pedir ajuda também, treinamentos da própria Microsoft. Ok? Algumas limitações do Teams podem ocorrer a depender da versão que esteja disponível para você, usuário. Tem uma versão paga e uma versão gratuita. Na versão gratuita, nós temos a limitação de 500 mil usuários. E também de 2 GB cada usuário e 10 GB para o armazenamento compartilhado. Outras limitações é que as reuniões não são agendadas, né? Ela não tem uma gravação durante a reunião. E as chamadas telefônicas e conferências de áudio também não são disponíveis. Além disso, as ferramentas de gerenciamento de usuário e oferta de relatórios não estão disponíveis para o pessoal do administrativo. Então essas são algumas limitações que pode ter dentro do Teams a depender da versão que esteja disponível para você, usuário. E quando surgirem as dúvidas? Essas dúvidas que surgem durante o processo em qualquer momento da nossa formação ou da nossa aula, né? Um branco ou como eu vou usar essa ferramenta, de qual modo, em qual momento, e se acontecer uma pane. E agora eu vou passar para vocês algumas das ferramentas ou alguns canais que você tem disponíveis para que você possa tirar essas dúvidas. O primeiro canal que eu considero que seja essencial para você acessar é o treinamento em vídeo da própria Microsoft. São vários vídeos curtos de no máximo 7 minutos que possibilitem que você, professor e professora, possa ter uma maior formação e ambientação sobre essa ferramenta. Então, se você tem alguma dúvida sobre como funciona, quais são os outros modos e aplicações que podem ser dadas com essa ferramenta digital, eu recomendo enfaticamente que você acesse o link a seguir. Outra coisa é os alunos. Os alunos têm muitas dúvidas que, às vezes, a gente gasta muito tempo explicando para eles. Então, a professora Andréia de Caça, ela fez uma série de vídeos no YouTube que estão disponíveis para você, professor e professora, disponibilizar para seus alunos. E nesses vídeos são muitos didáticos, porque foi pensado como abrir o Teams no celular, quais são as dificuldades. Então, se você puder passar esses vídeos para os seus alunos, isso facilita o processo, para que eles vejam os vídeos e, assim, se ambientalizem também. Agora, como a gente usa a internet a nosso favor de forma pedagógica, ou seja, uma ferramenta além de um meio que leva a um fim. Usar a internet também como uma abordagem. Isso se dá quando nós temos uma reflexão crítica, analítica e sistemática sobre o uso da internet. Para isso, eu recomendo enfaticamente que você, professor e professora, leia o texto de José Manuel Morin. Esse texto é um texto curto, mas muito lúcido, sobre as potencialidades que a internet tem. O link do texto está ali. Outro texto que eu considero importante para esse momento é o texto de Jairo Eduardo Borges Andrade e Nara Saad de Paiva Sampaio. Esses pesquisadores publicaram recentemente, acabou de sair do forno, um texto sobre desenho do trabalho e aprendizagem com o texto de pandemia. É um texto também muito curto, mas extremamente esclarecedor sobre o que pode contribuir para a sua organização no trabalho, no processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, como que você, professor ou professora, pode aprender a trabalhar e trabalhar aprendendo. Isso é uma perspectiva muito interessante que você, que está aí degladiando com as ferramentas digitais, pode acessar e, então, compreender um pouco mais as potencialidades e o novo desenho do trabalho no meio dessa pandemia. Por fim, eu quero agradecer a você pela sua atenção durante esse vídeo, que ele possa ter aberto os horizontes da educação para o século XXI. Estamos num momento difícil da educação brasileira, mas juntos podemos passar por esse momento. Por isso, não hesite nunca de aprender. Ensine aprendendo e aprenda ensinando. Esse é o grande objetivo da educação. Então, obrigado pela atenção. E caso você tenha alguma dúvida sobre esse vídeo, por favor, entre em contato. Estamos juntos. Muito obrigado e até a próxima.